E aí, Raulis Andres, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui no Parque de Serra Alves e está rolando um festival de outono, a festa do outono e é um período que o parque fica gratuito à entrada. Ele é um parque pago para entrar, mas no período desses dois dias, dia 29 e 30 de setembro, está rolando esse festival e é isso, mano. Estamos aqui, o parque é gigante, é imenso, é cheio de verde, tem muita coisa e vamos explorar junto com a gente, eu espero que vocês gostem. Se você é novo no canal, se inscreva no canal para continuar acompanhando nossos vídeos e deixe seu joinha aí para fortalecer a caminhada. Adoro! Galera, sabe o que eu mais gostei dessa festa? É um festival para receber o outono, isso eu achei muito bacana. É muito legal celebrar uma nova etapa que está vindo aí pela frente e a festa está incrível. Tem pessoas que vêm para cá com a família toda, com crianças, e sempre perguntam se tem espaço, se tem eventos também voltados para a família. E sim, gente, sempre o Porto tem umas atrações, faz uns eventos, que é para toda a família. Aqui tem jogos, tem animais para as crianças poderem olhar, saber um pouco mais, é muito bacana. Eu queria aproveitar essa vegetação maravilhosa para falar algo que não tem nada a ver com vegetação para vocês. Aconteceu um grande problema de esquecimento entre eu e a Clarissa antes de vir para cá. Eu não tenho nada a ver com isso. A gente estava descarregando a câmera e eu esqueci o cartão de memória no computador. E aí quando eu cheguei para começar a gravar com a câmera, estava sem o cartão, eu falei, meu, o que a gente vai fazer? Eu falei, a única solução é gravar com o celular. O que eu estou querendo dizer com isso é que tem bastante gente que assiste o canal, não vem só com o intuito de saber sobre Portugal ou saber sobre turismo, mas sim pela questão do filmmaker, daquela questão do vlog lifestyle com cenas diferenciadas, aqueles takezinhos que a gente costuma fazer. E para você que está começando, não necessariamente você precisa de uma super câmera para você fazer isso, entendeu? Eu acho que o primeiro passo é você ter gosto em fazer, ter as suas ideias na cabeça e depois colocar em prática. Agora a gente teve que apelar para o celular, então esse vídeo todo que vocês estão assistindo está sendo gravado pelo celular Então, bom, eu não sei também como é que vai ficar a qualidade no final, mas eu espero que fique boa. A gente sempre faz o máximo para tentar trazer uma qualidade legal para vocês. E é isso. Realmente, gente, bem-vindo à outono. E aí, jovens, estamos aqui a caminhar pelo parque, que é imenso. Agora a gente chegou num jardim muito, muito legal. Se chama Rose Garden. Provavelmente, quando está na época das rosas, esse jardim deve ficar repleto de rosas e deve ser muito bonito. A gente quer futuramente pegar uma oportunidade de vir visitar o parque quando ele estiver com bastante flores, estiver na época mesmo. Qual que é a época, amor? Na primavera. Eu estava esse tempo todo enrolando para falar esse negócio. É que eu não sou muito apto a esses negócios, sabe? Então, eu não sei quando tem florzinha ou quando não tem. Mas a gente pretende vir, sim, e conhecer. Eu sinto muita falta aqui de uma imagem aérea, mas infelizmente a gente ainda não consegue subir o drone em algumas partes aqui. As leis em Portugal realmente funcionam. E funcionam até demais. E é isso. Mas quem sabe um dia a gente não tenha a oportunidade de subir um drone aqui nesses parques e tal. Isso é massa. Muito legal. É uma dúvida de vários. Muito bom. E aí Tchau, tchau